O ministro da Emigração, Mark Miller, apresenta um projeto de lei ao Parlamento Canadiano para permitir um limite de primeira geração à cidadania por descendência. Isto significa que se o projeto de lei for aprovado, os filhos de cidadãos canadianos nascidos no estrangeiro podem transmitir a sua cidadania aos seus filhos. No entanto, o cidadão canadiano nascido no estrangeiro só pode transmitir a sua cidadania desde que tenha passado um total de três anos seguidos a viver. Não há dúvida de que a cidadania canadiana é altamente valorizada e reconhecida em todo o mundo, afirmou Miller, nem toda a gente tem direito a ela. Mas para aqueles que têm, é preciso que seja justa. O projeto de lei pretende ainda restituir a cidadania aos canadianos perdidos. Trata-se de pessoas que perderam ou nunca conseguiram obter a cidadania canadiana devido à legislação anteriores. As regras atuais restringem geralmente a cidadania por descendência à primeira geração, excluindo algumas pessoas que têm uma ligação genuína ao Canadá, afirmou o ministro. Esta situação tem consequências inaceitáveis para as famílias e afeta as escolhas de vida, tais como o local onde as pessoas podem escolher viver, trabalhar, estudar, ou mesmo onde ter filhos e criar uma família. O ministro afirmou que vão ser disponibilizados mais por menores se o projeto de lei for aprovado no Parlamento.